Olá, sou a Célia Bonomi. Estou aqui hoje para passar uma dica para vocês com os adesivos de pintura do Luiz Moreira. Esses adesivos são um produto muito versátil, porque você pode aplicar em diversas superfícies. E hoje eu vou estar ensinando vocês a trabalhar com adesivos sobre o MDF. Eu vou fazer uma peça, que é um kit aqui de cozinha, mas é legal vocês saberem que vocês podem aplicar em qualquer tipo de peça de MDF. Eu vou estar trabalhando com esse modelo hoje, que é a coleção Arte Botânica. São cerejas e pêssegos. E é bacana também ressaltar que você pode usar tanto o desenho inteiro, quanto você pode estar tirando pedacinhos dele. A única dica que eu tenho para passar para vocês, que é muito importante, é estar cortando bem rente ao desenho, porque quanto mais rente ao desenho, mais natural vai ficar o teu trabalho, parecendo que você fez a pintura, tá? Eu vou estar... eu já recortei, olha, e vou estar usando um tamanho aqui inteiro do risco, tá? Já recortei de rente. Mas, se por acaso eu quisesse fazer uma peça menor, por exemplo, um porta guardanapo, eu tiraria um pedacinho só desse risco para poder estar aplicando na peça, tá? Então, de acordo com o tamanho da peça, é o tamanho que você vai usar do adesivo. A madeira, você vai encontrar o MDF assim, cru. E o único preparo que eu dei na peça foi aplicar de duas a três de mãos de uma tinta acrílica de boa qualidade, ou um PVA de boa qualidade, para a gente poder ter um fundo claro da madeira. Essa aplicação é importante que seja com rolinho de espuma, porque dá um acabamento mais uniforme, e a peça fica mais bonita, tá? Então, eu já adiantei isso, estou aqui com a minha peça, tá? Já fiz o fundo clarinho, e vou trabalhar um detalhezinho nela com a borda aqui, com o extenso. O extenso que você tiver, é só para dar um detalhe mesmo na peça, eu vou trabalhar com o pincel pituá, tiro bem o excesso da tinta. Na parte bem da borda da peça, eu posso deixar um pouquinho mais escuro, para dar um contorno na minha peça, e conforme eu for entrando, eu venho deixando a mão mais leve, para ele ficar só uma sombra aqui dentro, para não roubar a cena do desenho do adesivo, tá? Faço uma bordinha dos dois lados. Não precisa ser exatamente o mesmo desenho, nem exatamente a mesma altura, é só para fazer uma marca d'água aqui, para a gente poder ter um detalhe de fundo na peça. Sempre lembrando que a gente não pode roubar a cena do desenho principal, que são as frutas. Eu, como disse, já estou com o desenho recortado, ó. Vou posicionar aqui, na maneira que eu quiser, você pode deixar reto, tombadinho, eu fiz essa opção aqui, tá? Para a gente fixar, é muito simples, vou estar usando um papel manteiga, vou posicionar em cima da peça, em cima da imagem, e com o ferro de passar roupa, na posição algodão, eu vou passar alguns segundinhos aqui. É importante também lembrar que a temperatura algodão, ela é a mais alta do teu ferro. Então, se o seu ferro estiver com a temperatura excessivamente alta, abaixe um pouquinho, porque senão você corre o risco de, quando eu levantar o papel manteiga, retirar a tinta de fundo também, tá? Como eu vou saber se grudou? Eu passando o dedo, se a bordinha não levanta, é porque está grudado. Como eu já fiz esse detalhe de extensio, eu não preciso fazer mais nenhum outro tipo de trabalho aqui de sombreado, porque ele já criou uma sombra de fundo. Vou pegar um pouquinho de uma tinta mais escura, um marrom mais escuro, com pincel liner, que é um pincel fininho. Eu vou estar trabalhando aqui, ó. Se eu quiser um traço fininho, eu vou diluir um pouquinho na água, abasteço o pincel, tiro a tinta de um dos lados, e venho fazendo aqui o galinho mais fino, ó. Sempre dilui um pouquinho quando a gente quer um traço mais fininho, tá? E limpa um dos lados do pincel. Quando eu quiser um traço mais grosso, que é o caso agora aqui pro cabinho, ó, eu só abasteço da tinta e venho com ele direto, ó. Aí o meu traço vai ficar mais grosso, ó. Como é o cabinho da fruta, então eu vou deixar ele mais grossinho. Como é uma penca de frutas, né, a gente pode jogar mais um pouquinho de galho aqui, como linda que é as frutas. Pra finalizar a peça, pra uma proteção melhor, você pode estar usando verniz da sua preferência. Pode ser o spray, pode ser um verniz geral, um verniz vitral, a sua preferência, tá? Mas vocês precisam estar utilizando um pouquinho a mais em cima do tecido, se você quiser um brilho mais intenso. Então, você pode estar passando na peça toda e depois você volta um pouquinho a mais no tecido, porque ele absorve mais do que a madeira, tá bom? Então, a nossa peça tá pronta. Muito simples, muito fácil. Fiz aqui um conjunto com esse puxa-saco. Esse daqui é um porta-papel toalha. E aí, você, fica a sugestão pra você usar em outras peças também, pra formar um kit mais amplo aí de cozinha, né, ou até mesmo outros tipos de peça que você tem aí, um quadrinho. Fica bem bacana. Espero que você tenha gostado da aula. Pra você poder reproduzir esse mesmo trabalho, entre em contato com a vitrine do artesanato pra adquirir o adesivo do Luiz Moreira, a coleção Arte Botânica. Um beijo! E aí, você, fica a sugestão! E aí, você, fica a sugestão! E aí, você, fica a sugestão! E aí, você, fica a sugestão!